Eu estava meditando Grande seca acontece em alguma região Em outras fortes enchentes fazendo destruição Grandes rios estão secando É começo da falência Animais estão morrendo Por falta de competência Junto com a sede e fome Vem chegando as doenças Este fim será fatal Pra nossa sobrevivência Gente querendo vantagem Aumentar seus capitais Esquecendo do Senhor Que somos todos mortais Perdendo a fé em Deus Alguns já não oram mais É o fim da humanidade Estamos vendo sinais As coisas belas da vida Sempre vem da natureza Homens com sua ganância Só pensando na riqueza Isso tem um preço alto Falo firme com certeza Jesus Cristo Jesus Cristo veio ao mundo E conviveu com a pobreza Jesus Cristo veio ao mundo É o fim da vida Eu quero mais É o fim da vida